E aí galera, aqui é a Mama, saudade de vocês, fazia muito tempo que eu não gravava nada, estava fora, longe do meu computador, mas agora estamos de volta, então peguem os seus copinhos d'água para se manter hidratadinhos, abram a janela para tomar um sol saudável e bora para mais um episódio de Cardo Valley. Ah, então amanhã tem festival, acho que amanhã é o festival das flores, eu não li direito. Esse é o festival que a gente é rejeitado pela geral, que a gente ainda não tem relacionamento profundo o suficiente com ninguém, portanto, ninguém vai querer dançar com a gente. Vamos catar algumas plantinhas. Bom que nós já temos morangos. Não, eu não quero comer o morango, para de me perguntar. E pelo jeito, o arroz também já está pronto, ótimo. Tô me readaptando aqui galera, porque fiquei muito tempo sem jogar. Eu tenho jogado My Time at Portia e é também parecido com o Stardew, de uma certa forma, mas é 3D, né? E você faz exploração de ruínas e outras coisas assim, é bem interessante. Eu gostei bastante, mas ele exige mais do computador, né? Então, gravar ele é um pouco mais complicado. Tem que estar com absolutamente tudo desligado e deixar só o OBS e... E o jogo ligado, né? Precisa de um carvão para cinco... Passo para cá... Tem uma semente para cá... Ainda faltam duas ou três sementes aqui para a gente ocupar o campo. Mas eu acho que a gente tem que pegar coisas que não gastem tanto tempo. Porque a gente tem mais cinco dias até o final do verão. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou no PR e vender umas coisas. Deixa eu ver. A gente tem um... Dois... Dez... Dente de leão. Então... Esses aqui. Mais... Três... Deixar cinco de cada. Deixar cinco de cada. Acho que faz sentido. Só o... Esse aqui. Que a gente não tem o suficiente, então a gente não vai vender. Deixar... Deixar cinco de cada. A gente vende coisas para o PR. Eu acho que a gente já tem dinheiro suficiente para comprar... Uma mochila. Talvez ainda sobre uns quinhentos para a gente poder comprar... A galinha. Nossa primeira galinha. Um... Ó... Aqui já tem mais um. Não... E esse aqui? Tá. Ele provavelmente é de prata ou de ouro. Daí não dá para vender... Não dá para colocar no inventário ainda. Por isso eu quero comprar a mochila. Porque a mochila dá mais espaço para a gente carregar mais coisas. Ah, que saudades dessa musiquinha. Ah, eu estou acostumada com os comandos do My Time At Porsche. Aí eu fico apertando o E toda hora. Vem vendo a loja do PR. Como posso ajudar? Olha o cupom pessoal. Cupom de até 50% de desconto no mercado Jojo. Então, alguém? Eu acho que não deveria ser permitido fazer isso, né? Mas... Não consigo competir com esses preços. Eu ficaria no prejuízo. Deve ser tão difícil para você perder seus clientes reais assim? Quem pode culpá-los? A Corporação Jojo é obviamente a melhor escolha. Logo toda cidade perceberá isso. De novo, apertei E. Tá. Coisas... Eu acho... Ah, dá tempo, porque a gente tem até o dia 28. Então dá tempo das xerívias nascerem. Então... Tem três espaços? Três ou quatro espaços? Eu vou comprar quatro. Por precaução. E... Comprar a mochila. Ai, meu dinheiro! Pronto. Pronto. Agora sim. Agora nós temos mais espaço. A gente planta essas xerívias. Vou cortar isso aqui. Aproveitar a energia que a gente tem. É. 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 Narciso? É. 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 Se for quinhentos. Talvez a gente consiga comprar duas. É. Se for quinhentos. Talvez a gente consiga comprar duas. É. É. Eu gosto de ir plantando essas aqui. É. Vai nascendo e a gente vai pegando madeira. bothi. É. 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 Vamos pegar mais um carbon. Agora vamos atrás das nossas galinhas. Galinhas. Vamos ver se a Marnie está trabalhando por eles, não dá. Não sei se é toda terça-feira, acho que ela trafalga. Vamos olhar as plantas então. Para sobrar energia a gente corta mais umas árvores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não sobrou muuuito energia. Não sei se a gente ainda tem... Aqueles snacks. Fazer um. Se inscreva. Não. Comece. Para. Sequezinho. Acho que eu posso comer esse diodiacola também. Dar uma recuperada na energia. E aí? Tá. Posso catar essas sementes de volta, na verdade, para fazer mais... Nossa, eu já tenho galinhas. Tenho uma galinha. Uma única galinha. Eu vou catar essas sementes para fazer mais lanchinhas. Não sei se... Não sei se... Não sei se... E guardando as madeiras, né? Eu acho que a gente vai precisar de 500 ou 600 pra fazer o espaço pras vaquinhas. A maioria das coisas que a gente faz, na verdade, precisa de madeira. Essas outras a gente deixa crescer. O que é? Já deu ali e ali. Já deu dois lanchinhos. A formiga. 3 lanchinhos. Guarda. Aqui. Cuidado aí. A gente plantava várias. Vou deixar... Vou fazer um lanchinho. Vou plantar essa. Não nasce tão perto. Pronto. A gente pode tentar pescar. Depois a gente encerra por hoje. E vai pro festival amanhã de manhã. E faz um terceiro dia. Já que o festival ocupa o dia inteiro e... Não faz lá muita coisa. Hoje tem festival. Opa! Nasceram mais algumas coisinhas. Hum. Tem mais uma xeriga. Acho. Tem mais uma xeriga. A gente plantar ela. Deixa por isso mesmo. É. Vale a pena plantar muita coisa a essa altura do reincarnato. Pra não perder, né? Deixar os feijões aqui. 15 feijões. Pender. E... Mais um... 10. Deixar aqueles feijões ali. Pra quando a gente precisar cozinhar alguma coisa. Só pra dizer que a gente vendeu alguma coisa hoje. Não colher aqueles arrois ali. Eu esqueci de fazer isso. Eu esqueci de fazer isso. Hum. A gente molha as plantas. Que a gente tem mais um tempinho ainda. Beleza. Olha. Olha. Olha... Olha as plantas. Ui. Desculpa. Agora é a hora da dança das flores. O que você tem de interessante aí, Pierre? Uh, eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar um espantalho raro. Esses decalques são fofinhos pra colocar em casa. Eu não vou gastar dinheiro com isso agora. Eu não vou chamar ninguém pra dançar. Porque no primeiro ano eles sempre recusam. Eu devia ter trazido a minha vara de pescar. Deporada dos sapos tá começando a ficar boa. Deporada dos sapos... Ah, sabe? Eu admito, gosto muito de flores. Que vida boa, não é mesmo? Um vinho doce, um riacho murmurante, um ar quente... Já falei de vinho? Uh, alcoólatra brava. Emo? Poder dançar por frente de todo mundo é uma vergonha. E essa gelatina dançante? Uh, 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 uh... Ah, molho excelente. Você vai dançar hoje, mama? Não. Essas danças de primavera podem ser rastreadas até rituais muito antigos de fertilidade. Ah, que cheiro doce no ar com todas essas flores. Tô nervosa. Posso dançar, mas essa dança é pomposa demais. Mas os meus velhos adoram. Tô arrumando coragem pra convidar alguém pra dançar comigo. Ah, olá, que bom que você veio falar comigo. A primavera está quase acabando, que pena. O amor está no ar e ainda estou solteira. Hahahaha Know it. Feel it, girl. Marnie está linda hoje. Só estou apreciando paisagem. Estou treinando meus passos de dança. Ela precisa ser perfeita. Flores? Mal posso vê-las. Estou trabalhando nestes arranjos florais há uma semana. Gostou deles? Algum dia vou ser a rainha das flores. Não é justo. Por que eu não posso ser a rainha das flores? Você pode ser rainha o quanto você quiser, menino. Rainha é um estado de espírito. E asco em... Bom, acho que eu já falei com todo mundo. Então a gente... Põe todo mundo pra dançar. É muito bonitinho quando a gente pode dançar depois. No caso eu fiquei no lugar do... Quem é o cabelinho preto alheio? Eu sei que é o Sebastian. O Alex. O Sam. O Elliot. Eu acho que quem está dançando com a... Com a Maru é o Harvey. Mas eu não sei quem está dançando com a... Com a Emily. Eu acho que é o Shane. Pode ser o Shane. Então quer dizer que quando eu fiz a dança com a Emily eu fiquei no lugar do Shane. Foi divertido a hora de ir pra casa. Engraçado porque eles dizem que o festival é das nove às duas da tarde. Mas a gente volta pra casa às dez, tá ligado? Então deve rolar uma rave depois. A gente tem bastante energia ainda. Então eu acho que o que a gente pode fazer é ir na floresta cortar umas madeiras. Ou a gente pode pescar também. Bosta aí. Pó Charles. Pó... A gente monta aqui. Ele éface. P Cara, eu posso pegar para quem esteja difícil aqui. Eu posso pegar para quem esteja tudo. É pesquisar bem assim. Ae, pesquis. Se tiver muita luz, sorry, porque eu deixei a janela aberta, estou tentando pegar mais sol ultimamente, em nome da minha saúde mental. Não vai dar para gastar muita energia de qualquer jeito, porque já está tarde. E até a uma hora a gente vai. Bom, é isso aí por enquanto. Se você dá para ver na luz, eu fizer um pouco assim com a cabeça, mas eu estou com cabelo verde de novo. De volta às minhas origens. Estou sem cabelo verde e, sei lá, cabelo verde faz parte da minha identidade. Eu pintei de novo quando estava viajando. Queria ter pintado inteiro, mas... Moneys. Essa tinta é ótima, mas ela custa caro, então a gente economiza, né? Vindo na terra. Árvores frutíferas. Tá. Espíritos estão de bom humor. O dia todo será claro e ensolarado. Beleza. Opa! Mais feijões! Mais feijões! E... Mais raiz forte também. Mais raiz forte também. A gente tem duas... Dois. E a gente fica com cinco de cada coisa. A gente tem um... Tem um lastigão... Tem um lastigão... Preciso desse peixe gato... Olha esse e vou deixar isso ali... Vou levar esse aqui pra... Centro comunitário. Uh! Meu cérebro. E eu acho que... Esse desse... Ou eu já levei? Não, pera. Ah não, eu não sei se eu já desbloqueei a sala da caldeira. Tá, já levei. Preciso dos de ferro e dos de ouro. Tá, vamos dar uma... Olhada nessas plantas. Belezinha! A gente pode... A gente pode... tirar isso aqui. A gente... Pra Emily. Levar isso aqui pro cliente pra gente entrar. Vamos levar... Esse peixe... Para... O... Aquário... Do centro comunitário. Um... Muito sol. Ó. Eu estou tomando sol porque eu preciso, não porque eu gosto. Que... Eu sou meio vampira eu acho. Do 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 do. Ah, não. Agora a gente vai na casa da Himeli. Não sei se ela tá acordada. Acho que tá, eu acho que todos eles abrem as casas às nove. É, Mimí. Hum, esqueci que eu não posso mais entrar no quarto dela. Ah, então a gente leva pro cliente. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Mais um aqui. Hum, 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 hum. Tá. Tá junto. Nice. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum. Eu vou amar você pra sempre se você me trouxer um cogumelo vermelho. Enquanto eu não tenho condições de fazer isso, Hayley. Eu ainda não tenho a minha plantaçãozinha de cogumelos. A próxima mochila, se não me engano, é 10 mil. Hum, hum. Não, vai demorar um pouquinho ainda. Hum, podia ter deixado isso no cantor. Hum, hum, hum. cantei tem uma coisa para você vamos ver se a gente acha alguma coisa na praia e aí até a gente voltar, provavelmente já vai ter dado tempo para a Emily ir para o trabalho, a gente dá esse presente para a Emily eu prometo que não vou casar com a Emily dessa vez, quero fazer o caminho de algum outro personagem posso levar para o Gunter, ótimo, já mais uma coisa boa eu não sei com quem vou casar dessa vez, talvez eu tente casar com a Maru é que o Sebastian é difícil de dar presente, enfim, achar ele num geral, faz a maior parte do tempo do quarto o que? desculpa eu me identifico, né, mas pois é here you go e essa hora a Emily já está no trabalho então a gente deixa o presente com a Emily ué normalmente ela vem para o trabalho as duas Emily e e pronto agora a gente tem o presente Aprendi a botar a comida no micro-ondas, moleque. Acho que nesse meio tempo a gente vai na Marni. Ver se a gente consegue comprar mais umas galinhas. Não sei quantas galinhas eu tenho nesse momento. Acho que 4 é o limite pro primeiro upgrade. Galinha. Marni, você nunca tá trabalhando, mulher. Preciso que você trabalhe. Deixa eu ver se não tem cebolinha. Sempre bom, já tá acabando. Não tem algumas ali. Mais um arco forte. Mais um azeite de leão. Mais um azeite de leão. Eu vou cortar essas árvores. Eu tenho um lanchinho. Olha a graça. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí Vou comer vários bichinhos, vai desenhar um pouco por cima, vou decortar mais algumas Aí a gente faz a volta pelo lado de lá E aí a gente vê se não tem mais algumas coisas selvagens para colher O raiz forte e dente de leão né Aí eu tô louca para fazer o upgrade no machado Demora bem menos, gasta bem menos energia para cortar a árvore Para a gente cortar mais E aí a gente vai por isso E é bom a gente ter sementes Mais manchinhos Para plantar Na fazenda também Para ter mais acesso à madeira Reflorestamento né galera Reflorestamento Tira a árvore e põe outro lugar Achamos mais uma raiz Não tem nada Não tem nada Beleza Viu? É muito melhor ter a mochila de 24 espaços Porque a gente consegue ir e voltar da floresta Pegar as coisas que tem que pegar E ainda sobra espaço na mochila Agora a gente vê Aqui E eu deixo Nesse Isso E o resto a gente vende E por hoje a gente encerra galera Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Aperta aquele botãozinho de like ali embaixo Deixa comentário Dizendo o que você espera mais do jogo Se você espera que eu jogue alguma coisa Se você tem alguma indicação de algum outro jogo indie Que você acha que seria interessante para mim colocar no canal Eu estou postando Ori and the Blind Forest Se você percebeu o padrão Eu estou postando 4 episódios de Stardew E um episódio de Ori Porque como eu gravo mais Stardew Eu vou colocar nos episódios um pouco mais seguido Eu vou tentar postar mais vezes por semana Eu estava postando só no domingo E nem toda semana eu estava conseguindo postar Mas agora eu vou tentar postar toda semana E talvez 2 ou 3 vídeos por semana Então fiquem ligadas Porque vai ter mais conteúdo aí pela frente E a gente se vê no próximo episódio de Stardew Valley Bye Transcrição e Legendas por Quintal